Ex-presidente da República, Zeramuzorta, Ratolha Hirakne, foi ensaio orador e a Universidade da Paz, terça-semana. Laureado Nobel da Paz, Nemo Satetem, Universidade no Instituição Privado Sira, durante a produção de recursos humanos para que a nação, também o governo precisa de apoio financeiro no Né Belé Azur da Sira, Saidi Aglutam. O único é o timor, que é algo triste, e tem deputado, Zeram, e tem político, Zeram, mas não ouçam voto. Zeram lá triste, Zeram contente. Zeram, Zeram, e cada fulam belto 5 mil. Mas bem, está tratado acadêmico, Zeram, é maquiagem. Mas Zeram, que prepara, Zeram, e prepara o futuro. Então, devia, mesmo instituições privadas, Universidade e Instituto Zeram, o governo devia alocar boatrua. E dar orçamento diretamente para a administração da Universidade União, para, por exemplo, adiar vencimento, adiar ser em amores, adiar ser em equipamento, pois é bem. Diplomata, Sr. Nemosh, o suba governo, atufou bolsa de estudo para estudantes de Sira e Rai Laran, no Né Belé Azur da Sira, na cidade. Loque, espécie de bolsa de estudo, e bolsa de estudo, vamos à Universidade Nacional. Então, a Universidade Nacional, é caro, não sei o todo, mas bem, não é o suficiente. Estudantes de balão, vão à escola, ou sal a ir para a rã. Vem, vamos lá ir, transporte lá ir. Então, o estudante, a escola, vale grátis, mas nem se precisa rã. Nem se precisa roupa, precisa sapato. Então, agora é, tal, toque, bolsa de estudo, e também dá gasto, bolsa de estudo, o estudante vai ao livro, vai ao estrangeiro. E não concordamos. Então, e te ajudamos, se ele vai a Rai Laran. Universidade no Instituto Privado, NBIH Timor-Leste, Makhanesang, Universidade Dapache, Universidade Oriental Timor-Lorosai, Universidade Dili, Instituto of Business KIOB, inclui Dili Institute of Technology no Selotang. Zene Fernandes, Zesintu Fuka, Jemen.